Come, corre, corre, recorre da canega Come, corre, que o cachorro Vai lá, vem, 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 vem Vai lá, vem, 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 vem Tira a dor, cachorro, bronda Tira, bronda, tira, bronda Tira, bronda, tira, bronda Vecinha, espira, vamos, brinda Come, corre, recorre da canega Come, corre, corre, corre Gatinho, da nariz, gacheu de... Gatinho, que pôr de nó, que pôr de nó, que pôr de nó. Sai daí, faz peira a porta do chão e tris-tubutu de cá. Que barulho, que cê no mar e brilhante! Sai dali, tu vem para lá! Faz peira a porta do chão, seu corpo verde. Não, não, não... Toda a sábado nunca vamos ter que ir ao outro Já